E olha só, o Ibope divulgou hoje uma pesquisa que mostra o comportamento dos consumidores para o Dia das Mães. Essa é a segunda data mais importante para o varejo, perdendo apenas para o Natal. 60% dos consumidores vão comprar presentes. Vamos acompanhar as informações aqui comigo no telão. Olha só, desses 60% que vão comprar presentes para as mães, 56% estão querendo gastar até R$ 100. 17% disseram que vão gastar de R$ 101 a R$ 200. E outros 18% falaram que vão gastar mais de R$ 201. E os presentes mais comuns este ano serão roupas, acessórios e também as flores, que a gente já até mostrou aqui que sempre são bem-vindas. No Dia das Mães elas vendem muito.